Olá, veja os destaques de hoje no Ubra Notícias. Câmara de Vereadores de Caxias do Sul rejeita a cassação do vereador Sandro Fantinel. Em fevereiro, o parlamentar fez um discurso racista contra trabalhadores resgatados em situação semelhante à escravidão. Eu fiz uma fala infeliz, eu fui infeliz, eu estava num momento infeliz. Investigação da Polícia Federal desarticula organização criminosa suspeita de fraudar mais de 4 bilhões de reais. Contratos de imóveis, de gaveta, muita coisa que nem está ainda no controle da receita federal porque são bem não declarados. Depois da confirmação do primeiro caso de gripe aviária no Brasil, Rio Grande do Sul reforça medidas de prevenção contra a doença. Mas isso não afeta a condição do Brasil, que segue classificado como livre da gripe aviária. A gente vai falar sobre o projeto de lei de diretrizes orçamentárias do Estado para 2024. Nós vamos nos recuperar, vamos encontrar certamente o nosso caminho. E você vai ver ainda um passeio repleto de curiosidades no Museu de Ciências Naturais da Universidade Luterana do Brasil. Podemos ver borboletas de diferentes tamanhos e também de diferentes cores. O Umbra Notícias está começando agora. Em sessão extraordinária, a Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul rejeitou o pedido de cassação do vereador Sandro Fantinel. Em fevereiro deste ano, o parlamentar proferiu palavras racistas e xenofóbicas contra os 207 trabalhadores que foram resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. Eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Tudo começou durante uma sessão da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul, transmitida no dia 28 de fevereiro. Sandro Fantinel, vereador da cidade, comentou sobre o caso dos 207 trabalhadores que foram resgatados em situação semelhante à escravidão em Bento Gonçalves. No discurso realizado pelo parlamentar, ele proferiu palavras racistas e xenofóbicas e diversas vezes usou sarcasmo para tratar sobre o caso. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor. 207 trabalhadores resgatados, 194 voltaram para a Bahia. Quatro optaram por ficar em Bento Gonçalves. E nove gaúchos voltaram para as cidades de origem. Mas todos eles foram indenizados corretamente. O partido do vereador, na época o patriota, o expulsou. Quatro denúncias foram feitas contra o parlamentar e por isso o pedido de cassação foi aberto. A sessão extraordinária de Sandro começou na manhã desta terça no plenário da Câmara dos Vereadores de Caxias do Sul. Ele é acusado de quebra de decoro parlamentar contra os trabalhadores resgatados. Já a Polícia Civil indiciou Sandro por racismo. A sessão iniciou com a leitura das denúncias e cada um dos vereadores teve 15 minutos para justificar o próprio voto. O parlamentar referiu-se de maneira racista e preconceituosa. Fantinel se defendeu das acusações. O que eu posso dizer além de dizer assim, ó, eu fiz uma fala infeliz, eu fui infeliz, eu estava num momento infeliz, tá? Eu deixei muito claro o meu arrependimento. O julgamento continuou durante a tarde. Para que a cassação fosse aceita, seria preciso ter no mínimo 16 votos favoráveis contra uma das denúncias. Por nove votos a 13, Sandro Fantinel teve o pedido de cassação negado pela maioria da Câmara. O resultado absolutório pela rejeição de todas as infrações. Apesar de ter o mandato de cassação negado, Fantinel ainda vai ter que responder o inquérito da Polícia Civil pelo crime de racismo. E essa prática do crime de racismo agora vai ser enviada ao Ministério Público, que se fizer a denúncia com a mesma interpretação dada pela polícia, aí sim poderá ter, inclusive, uma pena que pode ser já uma pena de prisão. Uma organização criminosa atuante aqui no Rio Grande do Sul, em outros três estados, é suspeita de fraudar 4 bilhões de reais. A investigação é da Polícia Federal. A chamada Operação Gautengue foi realizada hoje pela manhã com o objetivo de combater uma organização criminosa que realizava fraudes fiscais nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. A ação de hoje aconteceu em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. De acordo com a investigação, as empresas fraudavam vendas de sucato. Essa fraude envolvendo aproximadamente 4 bilhões em notas frias. Nesta manhã foram executados 59 mandados de busca e apreensão e ordens judiciais para o bloqueio de imóveis, contas bancárias e arrecadação de bens que venham a ser identificados em poder da organização. O que está se buscando hoje, então, é a apreensão de smartphones, computadores, documentos. Então, basicamente, são esses documentos, contratos de imóveis, de gaveta. Além de operações com sucatas, o operador do esquema transacionou bilhões de reais em notas fiscais de ouro. Há suspeitas de que essas transações possam estar relacionadas a crimes de lavagem de dinheiro, extração ilegal de minérios, sonegação de impostos e outros delitos. Os investigados devem responder pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, uso de documento falso e sonegação fiscal. A investigação segue acontecendo. Uma pesquisa sobre endividamento mostrou que 40,5% das famílias gaúchas estão com dificuldades de colocar as contas em dia. Apesar de alto, o índice mostra uma leve diminuição. Elas tiram o sono de boa parte da população do Rio Grande do Sul. As dívidas em atraso estão presentes em cerca de 40% dos lares gaúchos. É o que aponta a pesquisa divulgada pela Fê Comércio sobre o endividamento e inadimplência dos consumidores em abril. Por mais que a gente agora esteja olhando para um processo de desinflação que está acontecendo, ele ainda é muito lento. E a gente teve um cenário em que os preços, justamente, estavam crescendo muito e a inflação tirou muito poder de compra das famílias. Então, muito provavelmente, as famílias viram no crédito, que estava muito disponível, uma opção para, inclusive, ajudar os seus gastos correntes. Créditos que, para muitos, virou uma bola de neve. Para conseguir dar conta, o jeito é colocar tudo na ponta do lápis. E, mesmo assim, é difícil. Sim, subiu muito as coisas, os mercados, tudo. Está muito difícil. E daí, eu acho que, assim, tinha um tempo atrás, parecia que estava melhor do que agora, mas agora está bem difícil. Tem que marcar tudo no seu caderninho e ver tudo direitinho, senão está difícil. Em comparação com março, abril teve uma redução de 0,9% das dívidas em atraso. Apesar da ligeira diminuição, a quantia é 4% maior se comparada ao mesmo período do ano passado, quando fechou em 36,5% de inadimplência. Cerca de 25% das famílias se consideram muito endividadas. E a pesquisa aponta que as contas em atraso se concentram mais em quem tem renda menor. Elas correspondem a 47% dos que recebem menos de 10 salários mínimos, enquanto apenas 14,2% dos que ganham acima estão inadimplentes. As dívidas com juros são as que lideram o ranking. Essas dívidas, e principalmente o cartão de crédito, que é a dívida mais comum, quase, é mais de 96%, né? A nossa pesquisa mostra que os endividados têm dívidas com cartão de crédito. Essa dívida, quando não se paga, ela cresce muito rápido. Ainda mais com os juros que tiveram esse aumento tão grande nesse ciclo de alta da Selic. Mas contas básicas também são apontadas como as causas do endividamento. Depois do Brasil registrar o primeiro caso de gripe aviária e confirmar essa informação, o Rio Grande do Sul está reforçando as medidas de prevenção contra a doença. A nossa equipe conversou com a Associação Gaúcha de Agricultura para entender melhor o que está sendo feito neste momento. O Brasil registrou o primeiro caso de gripe aviária no país, no estado do Espírito Santo. Três aves foram infectadas pelo vírus da influência, conforme divulgação feita pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Como nós tivemos essa condição de observar e aprender com o que vinha acontecendo no mundo, o setor já estava em estado de alerta, tanto a nível regional quanto nacional. Então, assim, nós nos causou surpresas. Mas isso não afeta a condição do Brasil, que segue classificado como livre da gripe aviária. Essa é a primeira vez que são registrados casos da doença. E por conta disso, não devem ser impostas proibições na exportação de aves para outros países. Já no Rio Grande do Sul, um grupo técnico foi formado para intensificar os cuidados e prevenções contra o vírus. Nós temos ali o telamento, né? Foi exigido que os aviários sejam telados, né? Os aviários de produção comercial tenham um telamento com uma espessura específica ali para evitar a entrada de animais silvestres. Foi também determinada a utilização de arcos de desinfecção, que é o que faz todo o processo de desinfecção de caminhões, de veículos e tudo mais. Até o momento, foram realizadas mais de duas mil ações de vigilância ativa. E mais de um milhão e seiscentas mil aves foram observadas. Quase mil e quinhentas ações de educação sanitária já foram realizadas no estado gaúcho. Então, nós, como instituição, já produzimos aí milhares de cartilhas, né? Para orientar os produtores de subsistência, de pequenas criações, né? Dos cuidados básicos ali para proteger as suas aves. Nós produzimos aí milhares de cartazes, também com orientações pontuais, dinâmicas. E contamos ainda com a colaboração de outras instituições, né? Dada a importância do setor avícola. Por conta de ser um país vizinho do Rio Grande do Sul, outro ponto que preocupa são os números excessivos de casos na Argentina, que em abril já somava mais de setenta confirmações da doença em aves. Também há toda uma orientação para qualquer tipo de empresa que tenha algum tipo de negócio, de algum comércio com a Argentina, que também evite o trânsito nessas áreas aí de contaminação. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias do estado para 2024 foi encaminhado. A proposta prevê um superávit de mais de um bilhão de reais. A meta do governo para o próximo ano é ter superávit de um bilhão e 480 milhões de reais. A projeção considera a inflação e o crescimento econômico projetados pelo Banco Central. Nós vamos nos recuperar, vamos encontrar certamente nosso caminho para manter o equilíbrio e também representando um caminho que tem o equilíbrio para o estado. Agora, todo esse equilíbrio, claro, sempre é com absoluto rigor nas despesas públicas. E aí temos uma previsão para algo em torno de 56 bi e 300 de receita, para 54 bi e alguma coisa, que vão gerar um superávit, a expectativa de 1 bi e 400, um superávit primário, para o ano que vem. A expectativa de investimentos ainda pode ser ampliada caso entre alguma receita extraordinária da privatização da Corsã, mas a diminuição na arrecadação com a redução de alíquotas do ICMS é apontada como um desafio nas contas públicas. Nós estamos apresentando, mais uma vez, um orçamento que tem uma previsão de superávit, de equilíbrio nas contas. O que não significa que nós não temos dificuldades, porque temos, temos muitas dificuldades, especialmente fruto da decisão recente do governo federal, do Congresso Nacional, no ano passado, de ter limitado o ICMS, interferindo nas receitas dos estados. Por acaso você aí de casa gosta de natureza? Aqui dentro do campus da Ubra de Canoas fica localizado o Museu de Ciências Naturais da Universidade. O local conta com uma exposição bem bacana. Veja. Visitar um museu é sempre uma experiência incrível, ainda mais quando o local proporciona uma imersão para os visitantes. Esse é o caso do Museu de Ciências Naturais da Ubra, que fica localizado dentro do campus Canoas da Universidade. A gente se propõe a ser um espaço de educação não formal, ou seja, as pesquisas que a gente produz, a gente tenta comunicar para os nossos diferentes públicos de uma forma mais didática, mais interativa. A nossa coleção, nossas coleções são compostas por cinco tipologias, arqueologia, paleontologia, zoologia de vertebrados e invertebrados, mineralogia e botânica. E o extrato dessas coleções estão presentes na nossa exposição de longa duração. A exposição conta com apenas uma parte do acervo. Existe todo um trabalho nos bastidores para que os animais, as plantas e os minerais, que são todos de verdade, fiquem expostos com qualidade e sem degradação. O acervo conta com mais de 20 mil itens, então um pequeno extrato está na nossa exposição. O Museu de Ciências Naturais da Ubra conta com mais de 500 borboletas. Aqui na exposição são mais de 100. Podemos ver borboletas de diferentes tamanhos e também de diferentes cores, as menorzinhas e até as bem grandes. Uma parte em específico da exposição é, sem dúvida, a que mais chama a atenção do público, justamente pela experiência imersiva. É o encho de entomologia, onde nós temos ali um expositor interativo, que nós colocamos microscópios, lupas e algumas coleções didáticas para os visitantes interagirem e poder ter um contato maior com as nossas coleções. Uma das atividades propostas é a Encontre um Inseto, que leva adultos e crianças a um desafio de visualizar animais que naturalmente se camuflam na natureza. E olha que é bem difícil mesmo de encontrar os bichinhos. O espaço pode ser visitado por todos. A visitação acontece durante a tarde e a noite, nas terças e quintas-feiras, e durante a manhã e a tarde, nas quartas e sextas. Para as visitas em grupos, é necessário o agendamento. Quando é um agendamento para mais de 5, 10 pessoas, a gente solicita que seja feito o agendamento para poder dar um atendimento maior para esse público, mas senão as visitas espontâneas são sempre bem-vindas dentro do horário de visitação e qualquer coisa é só ligar para o museu ou entrar em contato através das nossas redes sociais também. Quem tiver interesse em saber mais sobre o museu, pode visitar o site do local e também ficar por dentro de todas as novidades através do Instagram, que é arroba mcnu__ubra. Então, pessoal, aguardo vocês aqui no Macnul, vai ser um prazer recebê-los. Logo mais às 9 da noite, tem o Jornal da Cultura com as informações do Brasil e do mundo. O Ubra Notícias de hoje termina aqui. A gente se vê na próxima edição. Até lá! Legenda Adriana Zanotto